Música Boa noite, meu nome é Gustavo, eu tenho 23 anos e estou aqui pelo projeto Aldir Blank e trabalho na cidade com dança há uns 8 anos e vou fazer um pouquinho do que eu faço aqui. Música 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 Uma mulher de cabelo feito com seu dinheiro tá tudo bem Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Joveu no salão, já fiz bem, então minha mãe que nossa me levei Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Nem namorado ela tem Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Então vai, quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda deste paribão É mais um ritmo do pão, sim Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda deste paribão Solta, nesse paribão Me representando a cantão Me representando a cantão Joveu no salão, quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda deste paribão Segue a cidade pra viver, botar, cair e crescer Sem arriar ou se render, tem que defender Observar e absorver o pé no amor, não vem Se liga no meu proceder, eu sigo em frente, vou até Vem, lançar, brilhar, deixar o som ligar, levar Se liga, pega a visão do coração, a vida não pode invadir Vem, lançar na roda e ginga, ginga Vem, lançar na roda e ginga, ginga Se eu tô na roda, vai ter que jogar Pra se manter de pé, cê vai ter que dançar Vem, lançar na roda e ginga, ginga Vem, lançar, não ginga, na roda e ginga Seu assunto é minha tendança, já larguei na pole A cintura te destrava, nem se desenrode O corpo desenrolado, não é uma cambole Seu plano já foi bolado, quero que recorde A cintura mole, 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 mole Se ela me chamar pra dançar, claro que eu toco Tá me dando gole, 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 gole Uma mão tá na cintura e a outra não confira Drop it, shake it, drop it, drop it Drop it, shake it, drop it Drop it, shake it, drop it Drop it, shake it, drop it It's gonna break It's gonna break It's gonna break It's gonna break Now, it's gonna break Maravilha, acelera só um pouquinho pra você não se perder, me acompanhar Começa a mão de neve, depois joga na esquerda do joelho e começa a revolver Essa primeira parte do jogo de sedução, a segunda vai fazer acelera seu coração Vambora! Um da praxe, um da praxe, um da praxe, um da praxe, um da praxe Para a gira, chuta e pula, a sacana resí Para a gira, chuta e pula, a sacana resí Opa, gira, chuta e pula A dança minha mergesia Opa, gira, chuta e pula Quem é que vem? Quem é? Quem é? Quem é? O G! Eu vou começar de falar, de acelerar Só um pouquinho pra você não se perder, me acompanhar Começa com a mão direita, depois joga a esquerda no joelho e começa a rebolar Essa é a primeira parte do jogo de solução A segunda eu vou fazer acelerar seu coração Opa, gira, chuta e pula A dança minha mergesia Opa, gira, chuta e pula A dança minha mergesia Opa, gira, chuta e pula Opa, gira, chuta e pula A dança minha mergesia Opa, gira, chuta e pula